Bom, agora o exercício 4, só toma cuidado para não confundir a ordem aí, tá? Eu vou ler o exercício e a gente vai fazer usando as definições que eu fiz aqui na lousa, tanto da fórmula, na verdade é um exercício que vai usar só a fórmula da área de um triângulo equilátero, tá? Mas eu vou ler e eu já explico com mais detalhes. Fulvestre, a figura representa 7 hexágonos regulares, só para lembrar, regulares é que tem todos os lados iguais, tá? De lado 1, não falou 60 cm e tal, eu mantive o 1 aí na resolução. E um hexágono maior, cujos vértices coincidem com o centro dos 6 hexágonos menores. Então, só para interpretar aqui, então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí tem esse outro maior aí, certo? Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber essa área destacada em azul, que aqui é um pentágono, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, aí é um pentágono. Bom, feito assim, legal, né? Essa coisa da fulvestre é meio assim mesmo. Então, a área do pentágono rachurada, rachurada foi destacada ali, é igual, aí tá lá, as alternativas A, B, C, D e E. Repara que todos têm a raiz de 3, né? Porque é a dedução que eu fiz aqui um pouco antes. Bom, vamos lá, destacando as informações, então, são 7 hexágonos de um lado medindo 1 e um hexágono maior, e eles coincidem no meio lá, né? Com 6 hexágonos maiores. Então, o desenho, o que nós vamos fazer, tá vendo? Eu fiz aqui mais ou menos, tá? Então, eu dividi aqui, pegando a ideia do começo da aula, dividi esse hexágono em 6 triângulos menores, e aí, o que a gente vai perceber? Coloquei a medida que ele falou, né? Que é 1, né? 1 é a base, no caso, do triângulo. O que a gente vai perceber? Que aquela área azul, tá? Ela é equivalente a um triângulo equilátero, certo? Olha lá, bem destacado o triângulo equilátero. E o segundo pedaço aqui, a gente vai ter que pegar o... É um triângulo, só que esse triângulo tá dividido aonde? Na metade, tá vendo? Tanto um lado quanto o outro, tá dividido na metade. Então, eu tentei fazer o desenho aqui. Como a gente tem o recurso aqui do PowerPoint, fica mais fácil, né? Então, olha lá, tá vendo? É mais ou menos isso. Se a gente juntar aqueles dois pedaços em azul que sobrou, ele dá um triângulo equilátero certinho, tá vendo? Tentei colocar mais ou menos igual. Então, esse pedaço azul, mais esse pedaço azul, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Ou seja, aquele pentágono, né? Ele é representado pela área de dois triângulos equiláteros, né? Então, é essa a primeira parte que a gente faz de dedução do exercício, tá? Aí, já matou praticamente o exercício. Aí, o que nós vamos fazer? Se a área do triângulo equilátero que a gente acabou de deduzir é igual a A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, então, nesse caso aqui, nós vamos ter que calcular a área de 2. Ou seja, por isso que eu já coloquei o 2 aqui na frente, certo? Porque eu vou estar multiplicado por 2, tá? E aí, a área de um triângulo equilátero que é lá de cima. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer para A igual a 1. Então, no lugar desse A, nós vamos colocar 1 e tentar resolver. Não esquece que dá para cancelar, né? Mais ou menos, igual eu fiz na dedução da fórmula da área do exame, dá para dividir ambos os números por 2, porque é par. E aí, vai ficar 1 elevado a 2. Esse resultado vai multiplicar a raiz de 3, tá? Bom, fazendo isso daí, eu acho que já fica... Está um pouquinho difícil, mas fica mais fácil para vocês poderem resolver, tá? Tenta achar a alternativa lá, marca a alternativa correta. Qualquer dúvida, pode chamar aí no WhatsApp ou colocar lá no canal, tá? E aí, é isso. Por hoje é só, né? Essa aulinha foi bem pesada, mas os outros temas são um pouco mais light, tá? E é isso. Bom final de semana para todos. Até a próxima aula. Segunda-feira agora só, né? Que é o final de semana, vou dar uma descansadinha também, que senão não aguenta, o pai não aguenta. Até mais. Fiquem em paz aí. E aí, qualquer dúvida, vai mandando no grupo aí, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.